Esse é o mapa do mundo inteiro, dividido em 73 partes e cada mob recebeu um território pra defender. E essa roleta vai definir qual mob vai começar lutando. E nesse caso, caiu a Lhama. Já essa seta vai escolher a direção que o mob vai atacar. Caiu pra oeste. Então a Lhama que tá na Europa, vai atacar na direção do Vex, que tá representando essa parte da América do Norte. E aqui está, a Leoma já tá atacando o Vex com seus cuspes. E o Vex começou a revidar com a sua espada, vamos ver quem vai vencer essa batalha. Eles tão só se encarando, o Vex atacou de novo. E com só um restinho de vida, o Vex conseguiu sobreviver. Nesse caso, a Lhama foi eliminada desse território. E o território que era dela, passa a ser dominado pelo Vex. E a batalha segue até um dos 73 mobs dominar o mundo inteiro. Agora, a roleta tá um pouco menor, mas ela já tá girando. E o próximo competidor é o Lobo. O Lobo que tá aqui no meio da América do Norte, vai competir com um mob ao seu oeste. E que comece a luta. Ai, 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 o Lobo já começou a atacar a Tartaruga. A Tartaruga nem tá revidando, cara. Vamos, Tartaruga. Ela morreu. Então, o Lobo acaba de dominar todo o território da Tartaruga. O próximo júri da roleta caiu Mula. E a seta da Mula aprontou pro Noroeste. Então, vai ser Mula contra o Alay. Eu nem sei se eles conseguem brigar, pra falar a verdade. Olha só, a Mula tá batendo muito no Alay, véi. Eita! Alay eliminado. E o território dele agora é da Mula. E nas próximas batalhas, o Stray eliminou o Peixe por um Hit. O Esqueleto eliminou o Strider, que nem se mexeu. O Esqueleto eliminou o Cavalo Esqueleto. O Vindicator dominou o território do Lobo. O Esqueleto Eater dominou o território do Zombie Villager. O Creeper eliminou o Golfinho. E o Panda detonou o Porco. Eu poderia continuar narrando essa batalha de forma acelerada, mas agora a gente vai ter a primeira batalha entre dois mobs voadores. E eu genuinamente não sei quem vai vencer. Então, é só abrir o terreno pra elas lutarem. E caraca, mano. O Ghast começou a disparar bola de fogo, mas ele não acertou ainda. A abelha tá indo com tudo pra cima do Ghast, mas ela não consegue chegar no núcleo. Eita! O território da abelha foi todo dominado pelo território do Ghast. E de 73 mobs, a gente reduziu pra 62. E eu mal posso esperar pra ver o Ravager competindo nesse vídeo. É tipo ficar esperando o Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar jogar a Copa, tá ligado? Mas isso só vai ser possível se a roleta quiser. Então vamos ver qual mob vai competir agora. E eu não acredito. Tô brincando, caiu... Apenas a Vaca Cogumelo. Vaca Cogumelo contra Morcego. Será que isso é possível? Bom, eu coloquei eles pra ficar irritados um com o outro aqui. E pelo jeito a vaca quer muito atacar o morcego, só que ele só tá fugindo. Opa! A vaca tá atacando o morcego. Ô, louco! A Vaca Cogumelo acaba de eliminar o mob mais inútil do Minecraft. E só restam 61 mobs. Esqueleto das neves e o esqueleto normal. E eu vou abrir os portões pra eles começarem a lutar e a gente vai descobrir qual deles é o mais forte. Eles pararam, será que eles tão pensando, tipo... Ô, o que que eu tô batendo no meu irmão? É, cara. Acho que a gente não pode brigar, não. Vocês têm que brigar, cara. Apenas um vai sobreviver. E essa batalha é muito curiosa porque não tem como saber quem vence. Eles são mobs praticamente idênticos. Ô, louco! Parece que o Stree acertou muito mais, só que o esqueleto eliminou o esqueleto das neves. E agora já dá pra ver que uma parte da América do Sul e uma parte da África foi dominada pelo esqueleto. Por enquanto, quem tá mandando na América do Norte é o Vindicator. E quem tá mandando na Oceania é o Creeper. O Ravager, o Zogli e o Sniffer são os mobs que eu mais tô ansioso pra ver lutando aqui nesse vídeo. Inclusive, tá na hora de girar mais uma roleta e descobrir qual é o próximo competidor. Espero que sejam um desses que eu falei... E... Caiu o gato. O gato vai competir com o mob que está ao seu norte. Eu nunca vi o camelo lutando no Minecraft, mas o gato tá aproximando com muita tranquilidade aqui. E o louco, ele tá atacando o camelo mesmo, véi! Mentira que o camelo não vai se defender. Caraca, eu não acredito. Um gatinho desse tamanho eliminou o camelo porque o camelo não tem modo de ataque dentro do jogo. Mas você que tava torcendo pro camelo, não fique triste. Porque ainda tem muito mob e nenhum deles usou os efeitos especiais que tem espalhados pelo mundo inteiro. Vamos girar a roleta porque depois eu explico isso de efeitos especiais. E a luta agora vai ser entre a vaca e o mob que está ao seu sudeste. Já tão lutando as meninas aqui e eu realmente não sei quem vai vencer, mas eu imagino que seja a aranha. Exato, ela ganhou. Mais um território conquistado por um mob das cavernas. E depois de fazer várias batalhas entre mobs e reduzir pra 39, o nosso mapa ficou assim. Ainda temos muito chão pela frente pra descobrir qual é o mob mais forte do jogo. E com a roleta atualizada pros 39 mobs, eu tô torcendo pra cair um snifferzinho ou algum mob poderoso. E caiu o Vex. Opa, se a seta apontar pra esquerda, a gente vê uma competição entre Vex e Vindicator. Que normalmente são amigos. Vamos ver então até onde vai essa briga, mano. Eita, o Vindicator já começou a bater no Vex. Zero chances pro mosquitinho, feio. Reduzindo pra 38 o número de mobs. E ele é um dos favoritos pra esse vídeo. Já que o Ordem não foi incluído, porque todo mundo saberia o resultado do final do vídeo se ele tivesse. E eu tô torcendo pra roleta escolher um mob muito brabo. Opa, vai ter uma batalha da hora. Urso Polar contra o mob que está ao sudeste dele. Seria uma batalha contra o Ravager. Porém, ele bateu aqui no efeito especial. E esse ícone significa força. Ou seja, na próxima batalha, o Urso Polar vai lutar com uma poção de força 2 aplicada. E a seta apontou pra mesma direção. E a luta vai ser entre o Urso Polar e o Ravager. E que comece a luta entre o Ravager e o Urso Polar com força 2, cara. Eita, o Urso não tá conseguindo atacar ele! Esse tourão aqui tem chances de ganhar essa competição. Ele acabou de eliminar um Urso com força 2. Então todo esse território que era do Urso, agora é do Ravager. E a roleta tá definindo a próxima competição. Caiu outro mob muito brabo, o Pillager. E a seta apontou pro Nordeste. Pillager contra Piglin Brute começou a batalha e o Piglin Brute devastou o Pillager. Roleta girando e o próximo competidor é a Mula. E a seta girando apontou pro Sul. E essa região cinza é do Ghast. Que comece a luta, tadinha da Mula, cara. Já começou a pegar fogo e ela não tem nenhuma chance. O Ghast só precisa voar e fugir dela. Ai, ela pegou fogo de novo. Adeus, Mula. Você foi uma guerreira muito forte, mas o Ghast te dominou. E você, Sniffer, não vai competir não? Sem perder tempo, agora a roleta caiu no Sniffer. E a seta que gira apontou pro Leste. Agora eu interrompi esse vídeo aqui pra falar não sobre as minhas canecas, sobre o meu caderno, sobre alguma coisa que eu vou pegar aqui. Sim, sobre o que está no meu corpo. As camisetas do Geleião. E pra adquirir a sua, é só acessar o site lojadogeleia.com ou apontar a câmera do seu celular pro código QR que tá aparecendo aqui, que vai ser redirecionado direto pra loja. E agora aproveita o vídeo. Que comece a luta entre o grande Sniffer e a vaca cogumelo. Eles já tão brigando de, meu Deus, eu não sabia que você era poderoso assim, Sniffer. Todo esse território que era da vaca agora é do Sniffer. E a roleta não para de girar, porque ainda tem 34 mobs pra serem definidos. E dessa vez caiu o Esqueleto Wither. Esqueleto Wither que vai enfrentar o mob da direção Nordeste. Uma baita briga vai ocorrer agora. E eu não sei... Sem chances pro Esqueleto Wither. E depois de 22 batalhas intensas e 21 eliminações, sobraram apenas 12 mobs. E são realmente os mais poderosos. Iron Golem, Invocador, Enderman. E tem uma lula aqui no meio, né? A roleta tá bem mais fácil de enxergar agora com só 12 mobs. E a próxima disputa é do Zobby. E a seta está apontando pro sul. O Zoglin já tá ali preparado pra lutar contra o Vingador. Os portões se abriram. E vamos ver quem leva, cara. Eu acho que o Zoglin vai vencer essa. Não é possível que o Vingador consiga. Realmente, o Zoglin se provou mais forte que o Vingador. Mas será que ele vai se provar o mob mais forte do Minecraft? Tá muito bonito. E desses 11 mobs, apenas um vai conquistar o mundo inteiro. Eu tô curioso pra ver em quantas porradas a lula vai ser eliminada. Mas não vai ser agora que a gente vai descobrir isso. Porque é vez do Guardião Ancião. E a seta do Guardião Ancião tá apontando pro Invocador. Relaxa, Enderman. Que a sua vez vai chegar. E que comece a luta entre o Guardião Ancião e o Invocador. Os Vex já estão batendo no Guardia. E o Guardia foi eliminado. A roleta que agora só tem 10 mobs restantes está girando. E o próximo competidor é o Enderman. A seta apontou pro Oeste. Então o Invocador vai participar de novo. Invocador versus Enderman que comece a briga. Olha só, véi. O Invocador já deu aquele ataque dos jacarés embaixo do Enderman. Deu outro ataque agora circular. Mas o Enderman venceu. Os filhotinhos do Invocador até eliminaram o Enderman. Mas o primeiro a morrer sempre é o eliminado. Próxima roleta caiu no Iron Golem. E a seta apontou pra baixo. E essa eu realmente não sei quem vence, mano. Porque o Piglin Brute e o Iron Golem tem muita vida. Mas o Iron Golem acaba de se provar mais forte do que o Piglin Brute. Infelizmente o território é ao redor desse efeito de fraqueza. São todos do Golem. Ou seja, ninguém consegue chegar nesse efeito. Então ele vai ter que torcer pra seta não apontar pra cá. A próxima roleta deu o Sniffer. E a seta apontou pro efeito de força de novo. A seta tá girando de novo pra definir um vilão. Que é o Enderman. E que comece a luta. Nossa! Mais um território inteiro transformado em roxo. Estamos chegando na reta final pra descobrir o mob mais forte sobrevivente. E eu tenho certeza que não é esse. Caiu a Lula. E a coitada da Lula vai ter que lutar contra o Ravager. Já que todo esse território vermelho é do grandalhão aqui. Será que a gente precisa ver isso? Infelizmente isso já era mais do que esperado, né? Apenas um desses seis mobs que estão na roleta vão sobreviver. E o Iron Golem é o competidor de agora. E a seta definiu uma batalha entre Iron Golem e Enderman. Eu acho que eu nem preciso colocar eles pra lutar. Pra gente saber que o Enderman vai ficar teleportando e fugindo. Mas uma hora ele vai ter que sair dali pra atacar o Golem. Senão ninguém vence essa batalha. Opa! Tá brigando! Tá brigando! Meu Deus! Ele teleportou pra cima da arena! E eu só assistindo de camarote essa briga. E voltou! Voltou! E agora? É, o grandalhão aqui não tomou nenhuma porrada. Ou seja, tudo que tá em roxo nesse mapa agora pertence ao Iron Golem. E será que o Ravager... Esse outro grandalhão vai deixar isso acontecer? Eu só descubro se eu girar a roleta... E caiu outro mutante do Minecraft. E a seta dele apontou totalmente na direção do Ravager. E essa daqui promete ser uma das batalhas mais intensas do Minecraft. Porque esses são os dos mobs mais fortes do jogo. E eu não sei como que o Zoglin morreu! E o Ravager acaba de tomar todo o território que era do Zoglin. Mano, tá muito confuso. Eu não sei quem desses vai ganhar. Iron Golem vai competir agora contra um mob que está abaixo dele. E é uma das batalhas mais esperadas de todo o Minecraft. E esses mobs aqui não precisam nem dar início com o mod. Porque eles já brigam naturalmente do jogo. Ou seja, é uma rivalidade intensa que existe. E o Iron Golem, o defensor das vilas, realmente está capaz de defender. Ele acabou de dominar um dos maiores territórios desse modo dominação. E é assim que ficou o mapa com três mobs restantes. O Iron Golem, que é um mob da terra. O Guardian, que é um mob do oceano. E o Shulker, que é um mob do The End. O problema é se o Iron Golem tem o azar de pegar o efeito de fraqueza. Aí pode ser que o Guardian ou o Shulker vençam. Mas ele também pode pegar esse efeito de resistência na seta. Vamos girar a roleta e descobrir qual o mob que vai competir agora. E é o Shulker. A seta do Shulker está apontando para baixo, para a direita. E nem precisava de seta, porque para todos os lados tem Iron Golem. Mas vamos colocar eles para competirem. E o Shulker está se defendendo do Iron Golem. Só que não teve chances. Ele conseguiu dar um hit. Um hit e o Iron Golem está levitando. E mais um território foi dominado pelo Golem de Ferro. E agora só restam dois mobs. Golem de Ferro e Guardian. A única chance do Guardian é a roleta cair no Iron Golem. E a seta apontar para essa fraqueza. Caso contrário, bye bye. A roleta da grande final está girando. E por incrível que pareça, parou no Iron Golem. Ainda tem chances para o Guardian. E a seta é que vai definir tudo, está girando. E eu não acredito. Parou apontado para o efeito de fraqueza, cara. Isso pode mudar todo o resultado desse vídeo. O Iron Golem agora vai dar 4 a menos de dano. E que comece a batalha final. Nossa, o Golem se move muito lentamente, cara. Nossa. Meu Deus. Ele está batendo no Guardian e o Guardian não está revidando. Será que independente de fraqueza, o Iron Golem é o mais forte do Minecraft? É o que a gente vai descobrir agora. E o Iron Golem é o mob mais forte do jogo. Ele acaba de se tornar o último mob sobrevivente do modo dominação. Que incluía todos os mobs do jogo, exceto os chefões. E clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Para continuar assistindo mais conteúdo incrível. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.